Olá pessoal, bem-vindo em mais uma aula. Hoje falaremos um pouco das posições dos braços e das pernas, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a sexta posição dos pés, que é aquela posição que fica bem juntinho, tá? A posição sexta, ela é neutra. A sexta posição, ela é pouco usada. A gente usa ela para alguns exercícios na barra, bem no início e depois a gente já vai trocando. Porque assim, no balé, tudo a gente usa aberto, todas as posições da perna aberta, que é o que a gente chama de andeor. O andeor, a gente abre ele, tem que pensar que a gente abre ele lá do quadril para trás. Quer ver? Roda o quadril, que junto roda o joelho, que junto roda os pés. Então a gente tem que pensar assim, a princípio o nosso pé, se você não tem um bom andeor de virilha, o seu pé vai ficar mais fechadinho. O que a gente não pode nunca fazer, é não ter um andeor da virilha e querer deixar o pezão lá para trás. Por quê? O seu pé vai ficar muito lá para trás, mas os seus joelhos vão ficar caídos para frente. E isso vai machucar com certeza o seu joelho. Então cada um tem que ir usando no seu limite. Mas vamos lá do começo. Sexta posição. Nós usamos para fazer o início do demi-plié na barra, também o tendi, a gente começa lá na sexta. A gente usa bastante a sexta posição para ensinar para a criança. Que a criança ela tem lá, está lá com as perninhas fechadas. Então a gente ensina a fazer o tendi lá na frente, o tendi ao lado e o tendi lá atrás. Sem pensar, sem precisar pensar tanto nesse andeor aqui, tá? Mas aí assim, com o passar do tempo, uns dois, três meses, isso para criança. Para adulto um mês já está bom. É só para a gente ter a noção do exercício como é, tá? Por isso que a gente usa a sexta. A partir daí já é só a primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta. Tá bom? A quinta é a mais usada a partir do terceiro, quarto ano do balê. Quando você já está com a terceira bem formada lá. E a gente começa a forçar mais a quinta. Tudo bem? Então vamos lá. A sexta geralmente vai ficar lá. A gente vai usar ela para aquecimento. De alternar meia ponta. Tá bom? Fazer alguns eleves. Tudo mais para aquecer no início da aula. A gente vai usar a sexta mais no início. Aí está lá em sexta, pegou a perna lá atrás, dá uma alongada, tá? Então a sexta ela é usada bem pouco nesses exercícios. Tudo bem? Depois a gente vai para a primeira. A primeira posição você tem que pensar. Grudou os calcanhares e esticou o joelho. Como se tudo entrasse lá embaixo de você. Tá? Pensando. A primeira posição, aquilo que eu falei. Deixa eu virar um pouquinho de lado. Contando que você não tenha um bom andeor de virilha ainda, porque isso tudo é trabalhado, os seus pés podem ficar um pouquinho mais fechados, tá? Com o ângulo um pouquinho menor. Com o passar do tempo, você vai tentando abrir mais os pés. Tem aquelas pessoas que já nascem com a facilidade, que já tem todo um andeor de virilha, tá aqui ó, virado lá para frente já. Que aí os pés eles conseguem ficar retinhos, tá? Mas isso são casos e casos. Tudo bem? Se a sua primeira posição é aqui, é aqui o lugar dela por enquanto, tá? Porque quando a gente faz o demi-plié, sempre o joelho tem que estar na direção da ponta do pé. Se você tiver com o pé mais aberto e o seu joelho fechado por conta do andeor da virilha, o seu plié, ó, ele vai ser fechado e isso vai machucar o seu joelho porque ele está indo para frente. Olha aqui de lado, ó. O seu joelho está indo, o seu pé está lá aberto. O joelho, ó, ele vai cair lá para frente e isso vai machucar o joelho, tá? Aí o tempo de dança, ó, vai ser curtíssimo porque aí o joelho já era. Então vamos lá. Primeira posição dos pés, cura dos calcanhares. A primeira posição dos braços, a frente. É o que eu sempre digo, sabe a bola do Kiko? É como se você segurasse a bola do Kiko aqui no meio. Pensando o quê? Eu não posso puxar o braço e nem deixar o braço esticado, tá? Então imagina que você tem uma bola no meio. Pensando também que os meus dedos, ó, na direção da minha boca do estômago, lá na frente, tá? Redondinho. Segura lá. Essa é a primeira posição. O cotovelo, ele está um pouquinho dobrado para dar a intenção, ó, da bola, tá? Ó, esse é o brabá. Todo início do exercício a gente começa nele. Do mesmo jeito ele só levantou lá na frente da boca do estômago. Pensando que assim, ó, se eu estiver me olhando no espelho, eu tenho que ver, ó, meu braço inteiro. Se eu ficar assim, eu já não estou vendo o braço inteiro, certo? Então tá lá, ó, braço inteiro, eu estou vendo ele lá. Ok? Aí, vamos lá para a perna. Segunda posição. Fizemos um tendi, colocou segunda. Aí a pergunta, qual é o tamanho da segunda posição? É o tamanho de um pé, chegou à segunda posição, tá? Ela não pode ser muito aberta, senão depois você não consegue fazer o plié. E aí, ó, você fica fora do eixo. Para você voltar no tendi, olha que difícil. Você tem que até dar um pulinho para voltar para o eixo. Então, ó, segunda posição, confortável, pensando que tem um pé no meio dos seus dois pés. Tudo bem? Mesma coisa, o tamanho do andeor lá é o que você tem por enquanto, tá? Dedos mais para frente é ter que ficar no seu bem-estar, sem forçar demais, pensando lá no cômodo para você. Então, chegou lá, segunda posição. O braço que estava na primeira vai ao lado. Segunda. Mas pensando o quê? Vocês me vendo de frente, parece que eu estou com o braço totalmente lateral, certo? Mas não, ó. Se vocês me verem de lado, eu não estou com o braço assim. Por quê? Se eu fizer o braço assim, olha minhas costas. Eu vou tirar as minhas escápulas do lugar. Elas vão ficar lá para trás e junto com isso, a minha costela vai abrir inteira. Então, a minha postura já era. Então, a gente tem que pensar o quê? Ó, segunda posição. É um pouquinho mais para frente, ó. Meu ombro no lugar. Meu braço. E o antebraço faz um pequeno arco, tá? E a mão segue ele. Pensando o quê? Cuidado com as mãos, para a mão não ficar nem fechada e nem aberta. É tudo, ó. Uma coisa seguindo a outra. Então, ó. Estou lá. Vendo de lado, ó. Segunda posição dos pés. Segunda posição dos braços. Tudo bem? Um pouquinho mais para frente. Pensando que aqui, ó. Eu estou totalmente encaixada. E o braço está lá no lugar. Pensando sempre no ombro, o tempo inteiro para baixo. Tudo bem? Agora vamos para a terceira posição. Terceira. A gente tem que pensar que o nosso calcanhar gruda lá no nosso arco do pé, do outro pé. Dedinho lá para trás. Colocou lá. Mesma coisa. Posição confortável para vocês. Não pensem em grudar o pé lá para trás, tá? Confortável. Ficou bom? Ok. Na terceira posição, a mesma coisa. Quando a gente faz um demi-plié, ó. Vamos pensar nisso. Nosso joelho tem que parecer que tem um balão. Sabe aqueles balões chinesinhos? Como se tivesse um balão aqui no meio, ó. Nunca posso fazer o plié, ó. Levando o joelho para dentro. Porque aí o balão, ó. Ele some. Tá? Então tem que pensar nisso. Nesse balão lá no meio. E nos joelhos sempre na direção da ponta dos pés. Tudo bem? Então, ó. Encaixou lá. Terceira posição. Como que é a posição do braço? Tô lá na segunda. Terceira posição. A terceira posição é a junção da primeira com a segunda. Então, ó. Terceira posição. Tomando cuidado o quê? O braço que tá na frente, ele não pode passar ao meio do corpo. Nem pra lá e nem antes. Então, ele tá no mesmo lugar da primeira posição. E o outro braço tá lá na segunda. Tudo bem? De lado. Lembrando, ó. A segunda lá um pouquinho pra frente. E a primeira lá no lugar dela. Então, essa é a terceira posição. Dos pés e dos braços. Tudo bem? Vamos lá. Agora, quarta. Quarta posição. Um pé na frente do outro. Pensando assim. É uma dica boa. A primeira, a terceira e a quinta, que são os números ímpares, são as posições fechadas. E a segunda e a quarta, os números pares, são as duas posições abertas. Então, a quarta. Um pé lá na frente do outro. Mesma coisa. Qual? Como que eu sei qual a distância de um pé pro outro? Mesma coisa, ó. Um pé e aí você colocou o outro. Tudo bem? Então, a mesma coisa, ó. Olha lá de lado. Não posso estar com a quarta muito longe, porque é aquilo que eu falei na segunda. Você não consegue voltar o tendi. Tá bom? Vamos supor, você fez um tendi lá, apoiou. Você tem que conseguir fazer o tendi pra voltar. Se você tá com a quarta lá muito grande, aí você tem que fazer quase que um pulinho lá pra trás pra voltar. Tudo bem, ó? Então, ó. Um pé e colocou. Esse é o tamanho da quarta posição. Ela é pequenininha. Tudo bem? Então, a quarta posição. Vamos lá. Mesma coisa. O plié, ó. Se eu fizer um plié na quarta, ó lá. Ficou um balãozão lá no meio agora. Tudo bem? De lado. Mesma coisa. Pensando que o meu joelho de trás não pode virar. Ó o meu arco do pé lá virando. Arco do pé inteiro no chão. E o meu joelho sempre na direção das pontas dos pés. Tudo bem? Então, eu tô lá. Qual é a quarta posição dos braços? Estamos lá na terceira. A quarta posição é um braço na segunda e o outro braço na quinta. Tudo bem? A quinta, já já eu falo melhor só dela. E a quarta posição cruzada. Tudo bem? Lembrando a mesma coisa aqui, ó. Eu não posso cruzar meu braço pra lá e nem esse pra lá. Que aí, ó. Eu saio totalmente do meu eixo. Aí fica uma posição torta. Então, ó. A primeira tá lá na direção do meu peito, tá? Da boca do estômago. E a quinta, ó. No meio da minha cabeça. Tudo bem? Aí essa é a posição da quarta cruzada. Isso. Agora vamos lá pra quinta. A quinta, como eu disse no começo, é a posição mais difícil. Porém, a mais usada. No balé clássico, quase tudo é na quinta posição. Tudo. Todos os passos saem de quinta. Todos os saltinhos caem na quinta. Tudo. Na ponta, tudo é na quinta. Então, assim. Ela é a mais usada. Depois que ela começou a ser usada, ela nunca mais para. E aí você vai trabalhar bastante nela. Pra que ela fique bem bonita e confortável pra você. Aquilo que eu falei. A quinta é. Lembrando, a terceira. Lembra, o calcanhar ele gruda no arco do pé. A quinta tem que estar o calcanhar lá na ponta do outro pé. E o dedinho, como se você quisesse colocar no outro calcanhar. Tá? Essa é a quinta certíssima. Um pé grudado no outro. Mas aquilo, do começo, você pode deixar ela um pouquinho mais aberta. Com esse espacinho aqui, tá? Que aí se o seu pé e a sua virilha não tem pra deixar a quinta super aberta, você pode deixar o seu pé um pouquinho mais fechado. Porque aquilo, pra você deixar a quinta posição totalmente aberta, eu não posso fazer o meu bumbum assim, ó. Largar meu bumbum lá pra trás. Meu bumbum, ó, tem que estar lá pra frente. Que aí a minha virilha vai abrir lá pra frente, tá? Pra segurar tudo encaixado. Porque eu não posso pôr meu peso em cima do joelho. O peso tem que estar lá, em cima dos dez dedos no chão. Tudo bem? Então, voltando lá de frente, vamos trocar um pouquinho a perna. Ó, pensando aqui, ó. Se vocês me verem lá de frente, vocês estão vendo a minha panturrilha esquerda na frente, e a da esquerda, desculpa, e a da direita lá atrás, ó. Tá? Ela tem que estar bem cruzada essa quinta posição. Tudo bem? E o braço, agora é lá em cima. Lembra da bola do Kiko, lá da primeira? É a mesma bola lá em cima. Só que agora eu tenho que pensar. Vamos lá de lado. Muitas pessoas, às vezes, querem colocar a quinta lá em cima. Porque pensar, ah, é em cima da cabeça. Só que a mesma coisa, ó. Eu não posso estar lá em cima. Primeiro, ó, porque vocês não enxergam o meu rosto, tá? E a mesma coisa, ó. Pra eu colocar o braço aqui, eu abri toda a minha costela. E desencaixei totalmente as minhas escápulas, tá? Ó, o errado. Tudo bem? Vamos lá de lado. Eu tenho que pensar o quê? O meu braço na quinta, se eu olhar, sem mexer minha cabeça, se eu olhar pra cima, eu tenho que ver os meus dedos, ó. Tá? Se meu braço estiver aqui e eu olhar pra cima, eu não vejo os meus dedos. Então, ó, eu tenho que colocar o braço onde é possível, com o meu olhar, eu ver os meus dedos. Aí é a posição correta. Ok? Vamos lá de lado, ó. Tô lá de lado, coloquei o braço no lugar, olhei pros meus dedos, tô vendo que eles estão aqui, ó, bonitinhos. Tudo bem? Se eu colocar o braço aqui, eu não vejo. Aí eu vou ter que levantar a cabeça, ó, pra ver os dedos, tá? Se eu levantar só o olhar, eu não vejo. Então, coloca lá o braço e aqui, ó, se eu olhar de lado, eu consigo ver vocês, ó. Tá? Esse é o correto. Então, vamos lá. Quinta posição dos pés e quinta posição dos braços. Tá? Essa é a posição correta de quinta. Tudo bem? Então, vamos lembrar. Qual foi o primeiro? Sexta posição, que é aquela pra fazer alguns exercícios de aquecimento. E quando aprendemos a fazer alguns exercícios na barra. Tá bom? Primeira, juntou com a canhares, abriu lá o pé de pato. E braço, primeira, segurando a bola do Kiko. Segunda, abriu tudo. Tandi, segunda. Tudo bem? Terceira. Cruzou na frente, calcanhar no arco do pé. E braço. Um na primeira. Um na segunda. Isso. Quarta. Braço, lá em cima. Um na quinta. E um na segunda. Tudo bem? E a quarta, cruzada, que é um na primeira e um na quinta. Tudo bem? E aí, quinta posição, cruza tudo e o braço lá em cima fechadinho. Segurando a bola lá em cima. Tudo bem? Fora esses braços, tem alguns outros que são o arabesque, o demi-secon, terceiro arabesque, braço em V. Que a gente vai conversar melhor deles em outro vídeo. Porque a gente tem várias coisas para falar também desses braços. Mas a gente fica para uma próxima aula. Uma coisa só que eu quero deixar para vocês aqui hoje também. É sobre o quadrado que a gente tem. Que são os dois ossinhos do quadril. E os dois ombros. Que o tempo inteiro, quando a gente dança, eles têm que estar alinhados. Tudo bem? Pensando assim. Eu não posso estar com a minha perna lá do lado. E meu ossinho virado para lá. Então, eu sempre tenho que estar com a minha caixa aqui. O meu quadrado sempre virado. Se eu estou de frente, ele tem que estar de frente. Se eu estou na diagonal, quadradinho inteiro para a diagonal. Se eu estiver de lado. Aqui é muito comum, quando você está de lado, você virar o ossinho aqui. O meu ombro está para lá. Mas o meu ossinho, por causa da minha perna atrás, eu entortei ele aqui. Então, eu tenho que segurar, arrumo a perna de trás. E os dois ossinhos e o meu ombro sempre de frente. Tá bom? Pensando que a gente tem um quadrado desenhado aqui. Sempre essa caixa do nosso peito, com o nosso tórax. Tem que estar sempre de frente para onde você estiver. Independente da frente, diagonal ou para o lado. Tudo bem? E outra dica é as mãos. A gente sempre vê as bailarinas com aquelas mãos bonitas. Certo? Vou dar uma dica para vocês hoje. A gente nunca pode estar com os dedos abertos. Porque aí o dedão, o dedão fica até lá para cima, bem aparecido. A gente não pode. Como é a mão de uma bailarina? Sempre esses três dedos. Aqui. Ele tem que estar os três juntinhos. Ok? Aí o dedo indicador, a gente fala que é o dedo aparecido. Ó, os três juntinhos e o dedo aparecido. Tá? Deixa os três juntinhos lá e esse dedo aparecido. E a gente fala que o dedão, ele tem vergonha, ele não gosta de aparecer. Então, ó, ele fica escondido. Certo? Então, ó, essa é a mão de bailarina. Os três dedos sempre juntos. O dedão escondido. E o dedo indicador lá para frente. Lembrando, os três dedos juntos. O indicador, um pouquinho para cima. E o dedão escondido. Então, essa é a mão da bailarina. Mas também, você não pode pensar. Ah, tô lá com a mão da bailarina e deixar a mão dura. Tá? Você juntou os dedos e deixou lá. A mão dura. Também não pode. A mão tem que ficar assim, mas a mão tem que ser leve. Tá? Conforme você dança, a mão, ó, fizer o porte de bras. A mão, ela também dança. Só que ela não pode sair da posição dela. O dedão, os indicadores lá para frente. Os três juntinhos. E o dedão escondido. Então, ó, eu vou fazer no porte de bras. A mão tem a sua dança também. Só que sempre mantendo as posições dos dedos. Como eu falei para vocês. Tudo bem? Aqui, ó. Abriu, ó. Os dedos estão sempre lá juntinhos. Na posição. Mas eles também têm a sua importância. Porque assim, não basta o seu braço estar leve. Imagina o seu braço leve e a mão assim, ó. Ó. Deixar a sua mão dura. Aí você deixa o seu exercício e os seus braços muito duros. Então, relaxa a mão. E deixa a mão acompanhar o exercício e o seu braço. Tudo bem? Então, essa foi a dica das mãos. Pensa sempre nelas. Que a mão é o acabamento dos braços. Igual o pé esticadinho lá. Que é sempre o acabamento da perna. Tudo bem? Então, ó. Essa foi a nossa aula de hoje. Que aprendemos as posições dos braços. Das pernas. A importância de manter sempre o nosso quadrado. De frente para onde a gente está. E também a dica de como deixar a sua mão mais bonita e mais dançante. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aí seu comentário. E vamos nos falando. Até a próxima aula. Beijo. Tchau. Tchau. Ponte. Sobe. Ponte. Fecha. E a boca. Um. Desceu. Desceu. E cruzou. Abriu. Fechou. Fizou. Fizou. Amém.